É de coração, agora tá aí, nós, quando nós não estávamos no rodeio, vamos retar, vamos retar, vamos retar, quando nós não estávamos no rodeio. Ó, senhora, parecido, abençoa esses dois cabóis, esse é duro, e nunca é fácil, é eu, Diego e Fabricio, mas é que é o boi duro, é o meu negócio, é nóis mesmo. Agora fala um versinho aí pra nós, vamos falar um versinho, vamos falar um versinho, um você e um você. Vai o versinho aí, ó, amigo, não, 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 não é nem falar. Oi, maurina dos olhos, aqui ó, pera lá, pra você agora, garoto. Oi, maurina dos olhos, o seu pai parece uma pimenta. Não, peraí, 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 playback, playback. E aí, Moreno, sua mãe parece uma pimenta, o seu pai o pimentão. Você parece uma pimentinha que conquistou o meu coração. Aqui é o doivião, só tudo, só tudo. Eu vou tocar agora. Eu vou tocar agora. Eu vou tocar agora. Eu sou doivião.